A palavra trouxe salvação O discernimento A comunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso eu mudei Até transpirar Na guerra sem dar-me Sem sangue a derramar Guardei os meus pés O meu coração Na batalha eu que me proteção 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 Que me proteção Na batalha eu que estou de pé Na batalha eu que me proteção De irmão, Senhor, de amor E me busquei Quando me oferece os seres Do ar, do anzeio E com muita preta decisão E me perdi E a cada vez Igreja Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho capacidade Da salvação Eu tenho capacidade Da salvação Foi o coração da justiça No meu coração Foi o coração da justiça No meu coração Eu tenho os pés Na preparação Eu já tenho em minha mão Espada, escudo Estou pronto pra lutar Ataque Eu posso vacilar A porta do inverno Nunca prevalecerá Toda a igreja Que rouba Eu te honrar Eu tenho capacidade Na palavra Eu sou de pé Na palavra Eu tenho a minha fé De irmão, Senhor Te adorei De você Quando me oferece os seres Tua alma Tu não sei E com muita precisão Eu tenho capacidade 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 Eu tenho capacidade